Shirts do YouTube, só que hoje nós vamos full nos meios dos meios Como que a gente vai fazer isso? Percebi que a gente clicando aqui no em alta Que eu nem sabia mais como achar isso em alta Porque o YouTube parece que tá escondendo Cada vez ele fica mais difícil Não só em alta como nossos vídeos também, né? Nessa plataforma, é porque tá difícil Clicando aqui em jogos, parece que só tem shirts Então é aqui que nós vai achar o shirt E não se esqueça de deixar o like e o comentário Por favor, ajuda a gente aí Bora! Você prefere ser forte e parecer fraco Ou ser fraco e parecer forte? Olha, essa é uma pergunta de... Eu prefiro ser fraco e parecer... Não, eu prefiro parecer fraco e ser forte Você já é assim, né? Não, eu sou fraca e pareço fraca E você? Não, também Não, você é forte Você parece fraquinho, mas você é forte Não sou, não Estar sempre ocupado com alguma coisa ou sempre entediado? Melhor, você tá sempre ocupado com alguma coisa, né? Será? Você nem doida, não? Você é entediado, meu Deus do céu, não tem como lidar Não, mas se eu... Eu não posso procurar alguma coisa pra fazer quando eu querer? Não Não? Você sempre vai estar ocupado com alguma coisa Não interessa o que for E você sempre vai estar entediado com tudo? Ou sempre entediado Não, sempre entediado não dá Então... Ou sem doida Se chama relacionamento Como assim? O quê? O que você tá falando? Porque nunca estou entediado ao seu lado Eu vou me lembrar de isso quando você vai estar entediado Ter um amigo muito próximo ou ter vários amigos legais? Nenhum dos dois Nenhum dos dois? Não, tá bom assim já O que acabou então? Zero amigos Não, aqui acabou Eu prefiro ter amigos O que? Pera Esquibri, esquibri, esquibri Esquibri Interativo O que é pra fazer? Se compartilhar ela vai virar um super megazord Thank you Thank you Gente, a gente achou uma série de inscribido Aptiu, tiu, tiu Se vocês quiserem A gente faz um vídeo Você salvou aquilo? Salvei Tá aqui Tá aqui Ah, eu fiz a planilha pra quê? Pra você abrir um bloco de notas e colar aqui Eu fiz uma planilha pra você Nunca está entediada Não relaciona Complete a missão que eu revelo o presente Ah, que legal Vou ter que completar missões Uma eternidade depois Ah, eu te dá lá Mas que chato Ainda não falou nada Sua missão é ajudar alguém Ah, que legal Eu amo ajudar as pessoas Tá, deixa eu ver se aqui no lixo tem alguma coisa pra eu comer Ah, não sobrou nada Tudo bem Vamos ver no restaurante se tem alguma sobra Não sobrou nada pra você, velhote Que isso Nossa, que dozinho dele E é bem ele que eu vou ajudar Puxa, o tato de comida vai ficar 80 reais O quê? Ah, mas eu só tenho 78 Pessoal, deixa eu lá Escreva no canal e comenta mais reais Pra eu conseguir completar Comenta mais reais Peraí que já carrega Calma aqui Que bom que você pagou Senhor, volta aqui Não dá, garoto Eles me expulsaram Olha aqui, eu e os inscritos compramos pra você Uau, muito obrigado O presente é Nada, capa, capa Nada, capa, capa Adorei esse Pô, mas esse aqui tá muito legal, cara Pô, o inscrito ajudou Numa vaquinha do real E ele ganhou o presente de touros de nada Mas sabe quem ganhou? A bondade do coração de ajudar o próximo Não, isso ele já tinha, né? Senão ele não tinha ajudado É verdade Nossa, eu acho que eu quebrei o espelho Biel, essa não, você recebeu uma marca Se você receber cinco erros, você está fora Fora? Quer dizer que eu posso morrer Meu Deus do céu, como assim? Se você receber cinco erros, você tá fora Do Roblox Deve ser tipo um Big Brother De julgamento É, não pode errar Exatamente Já errou uma O que ele fez? Bateu a cara no espelho Ah, foi burro, hein? Isso, você tem que tomar cuidado, Biel Biel, quanto é dois mais dois? Professora, eu não sei Eu não quero responder Eu não quero ter outro erro Ai, que menino burro Dois mais dois é igual a três Galera, somente as pessoas que acham que dois mais dois é quatro Vai deixar o like e se inscrever no canal Esse foi o quinto erro deles Como assim? Que isso, professora do mal, tá com uma Uzi? Todo mundo sabe que dois mais dois é cinco Até a menina que pediu pra deixar o like Ela errou Dá play, quero ver o que vai acontecer Que vai completar cinco Todo mundo sabe que dois mais dois é cinco Comenta a parte dois e clica no link do comentário fixado Ah, não, 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 não Pô, aí as crianças vão colocar cinco lá vai reprovar A culpa vai ser sua, viu, Biel? Almoção dos shorts Pessoas geniais que venceram o sistema Um menino de onze anos tinha que fazer uma redação como se fosse um super-herói Então ele escolheu o Groot E escreveu Eu sou o Groot em todas as linhas Sério, moleque, é ingênuo Mas acho que ele reprobou Por quê? Apesar que ele pensou muito fora da caixinha nele, foi incrível Os seres humanos já existiram no planeta Segundo ele, já nasceram mais de 110 bilhões de pessoas no planeta E só 8% estão vivas hoje Ah, no total, né? Desde sempre É, 8% é bastante até, né? Ah, isso eu já vi Pô, essa mágica seria bem da hora Se você não trocasse a ponta da canetinha por uma fita preta E segurasse com o dedo puxando Pra parecer que você riscou sua blusa e apagou logo em seguida Opa, será que é certa essa perola do Ender? Acertou, miserável Pessoas que poderiam ter mudado a história Em 1978, Tom Oglin inventou um carburador pra carro que conseguia rodar 170 quilômetros com 5 litros Só pra se ter uma noção, se um carro faz hoje 10 quilômetros por litro já é muito Porém, o cara foi morto e misturosamente sumiu seu projeto Mentira Foi o governo Foi o governo Foi o... Apretou o braço Foi a Apretou o braço Certeza Se você sabe o que esses 5 blocos fazem, você é um pro player de Minecraft Mas se você não sabe, eu vou te explicar O primeiro deles é alterar E ele é bem simples Porque tudo o que ele deixa você fazer é alterar um banner Aqui ele tem espaço pra 3 coisas Um banner, um padrão de banner e uma cor O próximo é a defumadora E embora a interface dela pareça muito com a de uma fornalha normal O que ela faz é cozinhar as comidas muito mais rápido Mas só comida Esse bloco roxo aqui é a âncora do renascimento Pra ela funcionar, você precisa colocar 4 pedras luminosas E clicando nela no mundo normal Ela faz uma explosão imensa Mas se você estiver no Nether, ela funciona igualzinha uma cama Então se você morrer, você vai renascer nela O quarto bloco A gente precisa disso pra fazer aquele no hardcore Mas no hardcore, se morrer, acaba Não tem checkpoint Eu nunca vi esse bloco Esse bloco não é de... É novo Mod, não? Acho que não Ele tá falando desconhecidos do Minecraft O que é o aqueduto Que você faz com o coração dos mares e algumas conchas Ele não funciona sozinho Na verdade, você precisa dessa estrutura aqui Mas depois que ele estiver ativado Ele te dá respiração embaixo d'água infinita Visão noturna E também aumenta sua mineração embaixo d'água E o último bloco É com certeza o mais desconhecido Ele é a magnetita E pra fazer ele, você precisa de uma barra de netherita Mas a funcionalidade dele é bem simples Clicando nele com uma bússola Agora a bússola vai apontar pra... Pra onde? Ah, você vai voltar pra ele É? Pra você voltar pra casa É? É Eu não sei, porque ele não falou ali Eu gemei a conta de um seguidor E o jogo acabou bugando Tem que vir a... Picaire? Tô aqui na conta dele E eu escolhi ele lá pela rede vizinha Não, isso é FIFA Time bem humilde E vamos torcer pra ele conseguir dar um up legal Primeiro que ele platina o fio De cartinha 108 más e 5 mil FP Já comprei E olha Eu é que teve telão Italiano Atacante Do Tigre Quem será a lenda? Rete Gui 111 Tá ótimo Eu não sei como pronuncia o nome dele Agora tamo aqui com 5 mil FP E vamos jogar tudo nesse packzinho aqui Comprei E vamos abrir o primeiro pack sem telão E não é que o jogo bugou mesmo E quando eu voltei o pack tinha ido de F Então eu botei mais 2.500 FP E comecei aqui os packs da Champions League Primeiro pack, só veio moeda Segundo pack, olha, telão Espanhol Atacante Do Chelsea Fernando Torres Tá ótimo Terceiro pack E telão de novo Existe isso aí? O que? Eu não entendi nada Ué, tem youtubers que vão, entram na conta dos outros e gemam elas, né? Será que tem youtuber que paga uns boletos? Poderia ter, né? Pô, se alguém souber de algum youtuber que paga uns boletos Eu tô com alguns aqui Olha isso, pessoal Essa mulher tá querendo contratar uma empregada E está oferecendo 100 robux Essa é minha oportunidade de ficar rica Eu vou lá Chegando lá tinha uma bebê bem fofinha Mas muito mal encarada Não gostava de mim de jeito nenhum Ainda me xingou A mãe dela saiu Então ela deixou encarregada de cuidar da menina e para casa Não deixa a criança fugir O problema é que a menina sumiu E agora onde é que ela está? Pior babá do mundo Vai ser mandada embora no primeiro dia Eu tô ficando assustado Eu duvido você deixar o like nesse vídeo aqui com o dedo mindinho Vamos ver se funciona? Mindinho? Andy, vamos lá, você vai conseguir Encontrei ela Mas olha isso Ela vazou a casa todinha Está tudo quebrado Meu amigo Como você tem um cavalo na cama Como você tem um cavalo na cama? Como? Não Não quer saber? Não quero saber, continue Pô, um vídeozinho bom, maneiro Gostou Muito bom, mãe Tem um gancho pro vídeo ali, ó Pô, eu tô achando que a gente não sabe mais ser youtuber não Essas pessoas manjam da malemolência, né? Essas pessoas manjam? Do engajamento A bebê interesseira sumiu Interesseira? Não é você que está se interessando pelo Roblox? Ela está no bom emprego, né? E por que a bebê é interesseira? Não sei Ai, que mijadinha boa Toma no zavo Ai, ai, ai Meu ovinho está doendo um monte Como dói, como dói Que isso? Que azar Que isso? Ai, estou no céu Quero escolher aquele lobo ali Ai, minhas costinhas Ai, estou vivo Ele reencarnou? É Virou líder da matilha? Virou Mano, esse cara aqui Que genial Ele pegou aqueles adezinhos tosco Sabe o que você fica vendo lá? E o jogo nunca é Aqueles adezinhos mentirosos Nossa, eu já caí em vários adezinhos Do Blue, ficou incrível Ah, isso daí é uma dublagem Em cima de uma propaganda? É Muito bom, adorei Mas não é o AD Não é Uau, amei Muito bom Gente, o vídeo vai ficando um buraquinho Um beijo a todos Fiquem com Deus e tchau 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 Tchau